Aqui no Rio de Janeiro a gente também tem uma escola que a gente pode dizer assim voltada para a questão da formação, a lógica do sistema único de saúde que é a Joaquim Venanço. Então essas duas escolas ficaram juntas no sentido de articular o projeto Caminhos do Cuidado no Rio de Janeiro. Então nós recebemos total apoio da Joaquim, fizemos várias reuniões aqui na escola com a direção da Joaquim Venanço e eles todos entendiam o momento que nós estávamos venciando e nos apoiaram no sentido da gente realmente conseguir desenvolver e articular. Até porque essa questão não era assim nada novo para a escola porque a gente sempre trabalhou em outros, nos anos anteriores, em articulação com os municípios. Ela sempre teve a lógica de atuar descentralizadamente. Um determinado município tinha um quantitativo de trabalhadores para investir na formação, fazia um acordo de cooperação técnico com a direção da escola e a escola fazia, se fosse para qual fosse a formação, técnico-enfermagem, saúde-enfermagem, saúde bucal, entendeu? Ia com a metodologia, capacitava os técnicos daquele município, acompanhava todo o processo pedagógico desenvolvido com conselhos de classe. Então essa lógica de atuar descentralizadamente não era uma coisa nova para a gente, a gente já tinha um certo know-how. O importante foi que a gente foi fazendo a parceria com a Joaquim Venanço e tentando trabalhar isso da forma mais articulada possível. Daí saiu a questão de indicarmos um coordenador estadual. No primeiro momento eu trouxe o nome da escola, a Joaquim Venanço trouxe outro nome. Pelo próprio andamento da questão administrativa do projeto, que é pela Fiotec, a coordenação e tudo, a gente não poderia ficar com dois nomes na coordenação. Então ficou fechado que a indicação da Isabel dos Santos, a época foi o José Carlos, com a Aline Sescon, que era uma indicação da própria Joaquim Venanço e eles foram trabalhar articuladamente nesse sentido. E outros nomes da escola atuaram no apoio local. E aí a gente foi trabalhando, desenvolvendo o processo. O projeto Caminhos, ele tem a lógica de que se são pessoas que já atuam como os agentes comunitários ou os auxiliares e técnicos que compõem a estratégia da saúde da família, eles aproveitam esse conhecimento das pessoas e tudo que é discutido é sempre no sentido de que ele já está situado dentro de um processo de trabalho e vai agregar novas ferramentas. E sempre discutido de uma forma coletivamente. Essa sempre foi a lógica da escola. Porque sempre as pessoas eram trabalhadores, eram atendentes passando a ser auxiliares. ou auxiliares de enfermagem fazendo a formação para o técnico de enfermagem. Ou dentro da rede fazendo a formação para técnico de saúde bucal ou auxiliar de saúde bucal. Enfim, são pessoas que já vivenciam um processo de trabalho e que a gente discute, rediscute esse processo de trabalho e fundamenta. Para valorizar uma prática até então aprendida por repetição, por não sei o que, e aí eles vão fazer a fundamentação. Então, na verdade, o material do Caminhos, ele segue a mesma reflexão nesse sentido. Que a atenção básica, ela é tudo. Então, fica aquela ideia de que saúde mental numa ponta, atenção básica na outra. E eu acho que o Caminhos, ele consegue trabalhar dentro da estratégia da saúde da família tendo essa lógica. A gente teve que criar o que a gente chamou de colegiado apoiador, né? Que envolvia as pessoas da Secretaria de Estado de Saúde na questão da educação permanente, a própria coordenação da saúde mental, o próprio COSEMES, a representação do COSEMES, né? Porque a gente teve que, inclusive, articular idas da direção da escola junto com a coordenadora macro, né? E junto com a Secretaria de Estado, poder pautar as reuniões da CIR, pra que a gente pudesse apresentar o projeto. Então, eu, junto com a Letícia, a gente foi em vários locais, né? Pra poder apresentar, né? E na reunião de secretários municipais, né? Na própria CIES do Rio de Janeiro, que custou um pouco a se articular, a gente foi apresentando isso. Então, foi necessário ter isso, né? Sempre tem umas dificuldades, né, Cristina? Porque, de repente, as pessoas se veem com aquele projeto, mas já estavam fazendo alguma outra atividade, de repente, eu acho que aquilo, em vez de somar, vai desagregar, mas aí, assim, a gente foi aparando arestas, aqui e acolá, e vencendo as dificuldades. São 92 municípios, não é fácil a gente conseguir, né? Ir a todos e trabalhar, mas eu acho que, no final das contas, o resultado tá aí mostrando que a gente conseguiu superar várias limitações. A distância, né? São vários municípios, aí a gente tem que ir aos locais. Então, às vezes, a gente não tem uma infraestrutura suficiente para isso, né? De carro, aí eu pude contar com a Joaquim Venâncio, porque a gente tem um carro que vira e volta da problema, aí eu tinha que ligar para a Paulia. Paulia, por favor, preciso de um carro, a gente precisa levar, fazer alguma coisa na questão de levar, ver tutor, uma aula, não pode ser de marcar. Enfim, isso foi importante, né? Para a gente. As fragilidades são mais nessa questão da gente poder estar indo nos lugares, né? Formar os tutores, reunir as pessoas, tá? E as pessoas entenderem como é que é a lógica, né? De pagamento demora, isso é uma fragilidade para as pessoas. Articular a questão da alimentação, isso também foram alguns entraves que a gente foi vivenciando, ver qual é a melhor maneira, algumas coisas não davam certo, então parte para a ticket, não, então busca o alimento, tá? Enfim, foram essas fragilidades que foram acontecendo ao longo do percurso, né? E que foram sendo trabalhadas. Em termos de potencialidade, eu acho que é o engajamento mesmo das pessoas, motivou muito, né? Motivou muito, as pessoas gostaram de fazer esse trabalho, de uma certa forma. Afetou o território? Eu acredito que sim, né? A ponto de que a gente recebe assim, quando é que vão fazer isso com os enfermeiros? Porque só com os ACS, as pessoas começaram a se sentir, a equipe começou a se sentir meio que excluída, até porque você potencializa, né? As próprias pessoas vão descobrindo os alunos o seu potencial e elas começam a se colocar e aí, de repente, você vê alguém com uma fala que, né? Como é que ele tá trazendo essa fala? Eu também quero participar disso. E aí a gente teve algumas coisas assim, ah, quando é que vão fazer com a gente? As pessoas se sentindo, mas já tá fazendo, né? Porque é um trabalho de equipe, acho que é isso mesmo que soma, na medida em que você ouve, né? Todo elemento, todo profissional da equipe e tenta. E outra coisa, coisa da rede, não é um sozinho que vai fazer, né? A gente fala mandorinha, não vai ver, mas é um trabalho de rede, né? E essa brincadeira das pessoas aprenderem esse gesto nas oficinas e, assim, eu acho que foi muito produtivo. O contato, no nosso caso, a nossa macro era na Letícia, né? A Letícia é muito atuante, né? Ela tá assim em cima mesmo, né? E ela lida. Por que que não tá acontecendo isso? E ela quer que a gente explique o que não tá acontecendo, né? Mas, às vezes, assim, a cobrança dela era no sentido, assim, a gente sabia que a gente tava fazendo, mas são coisas que, às vezes, estão além, né? O José Carlos, às vezes, brincava, né? Assim, José Carlos, que é o nosso coordenador, ele fala assim, o Rio de Janeiro, ele é muito bom de samba, não sei o quê, mas, às vezes, a gente tem alguma dificuldade de articular, quer dizer, as pessoas conversam muito no bar, não sei o quê, mas, às vezes, tem uma dificuldade, mas, aí, a gente consegue dar a volta. O Zé foi, assim, uma pessoa, o Zé é um parceiro, assim, de Associação Brasileira de Enfermagem, entendeu? Era alguém, assim, que surgiu, assim, pra mim, num momento em que eu precisava uma pessoa engajada, né? E, quando eu tava lá na ABEM pensando, não, eu tenho que indicar uma pessoa, porque a técnica que eu tinha aqui na escola é da área de saúde mental, mas o projeto precisava de alguém, com uma dedicação, né? Integral, né? E, naquele momento, a minha técnica não podia dispor desse tempo, e, aí, com o Zé, a gente conseguiu negociar isso, e ele foi a pessoa, assim, que, quando eu vi entrar na associação, eu falei, é ele? Sabe aquela voz que escuta assim, é esse o cara, é ele, Zé, vamos trabalhar? E, como a gente é muito engajado de várias frentes, ele falou, não, vamos fazer, o que der pra gente fazer, a gente vai fazer. E ele foi uma pessoa, assim, pro início do projeto, fundamental, pra que a Ets pudesse, né? E a gente trabalhou muito junto, e a gente ia aulas inaugurais, né? E eu tenho um momento, assim, de muita lembrança, porque a escola técnica, ela fez, ela capacitou muitos agentes comunitários de saúde, em 2005, de 2005 a 2008, nós somamos mais de 5 mil formações para o agente de comunidade de saúde, no módulo 1, que são as 400 horas, né? Então, muitos desses agentes comunitários que fizeram o curso Caminhos do Cuidado, eles foram nossos alunos no módulo 1. E, assim, espalhados, né? E foi muito, assim, uma coisa que me deixou, o Zé até fotografou, é uma foto que depois a gente pode buscar, tá no Face da escola. Quando eu ia lá e falava, porque era importante eu fazer a questão de ir nas aulas inaugurais, e depois, quando a gente começou a descentralizar outras pessoas da escola participando das aulas inaugurais, é quem é retomar essa escola, né? Porque o projeto Caminhos, pra escola, ele traz isso. Foi investimento na crença do Ministério de Saúde, saber que a gente podia, a gente estava fragilizado, que a gente podia estar ressurgindo das cinzas, né? Foi um apoio do Ministério, na pessoa do nosso coordenador, Aldinei, Aldinei Dore, tu sempre me dá um branco no... Isso, isso. E ele deu essa força, da Joaquim Venâncio também, da fala do Paulão, não, que vocês precisarem, a gente vai... A AETS vai conduzir esse processo, né? O INCON, foram vários encontros com a Pilar, com o Marco, né? Pra gente pensar, e assim, as pessoas foram dando o apoio e a gente foi tocando dentro do que era possível, né? Então, esse encontro com o pedagógico também foi muito bom, né? Assim, participar integralmente da oficina, não. Mas teve uma segunda oficina, que foi uma solicitação das próprias escolas técnicas, que as escolas técnicas também participassem da oficina na sua formação, a gente teve isso num outro momento, né? Era até uma coisa que a gente queria que isso já acontecesse desde o início, desde que teve a demanda, né? Isso são outras fragilidades que aconteceram, mas eu acho que, assim, a gente foi vivendo que as escolas, a todo momento que o Ministério chamava as escolas e o grupo pedagógico do Projetos, né? As escolas traziam essas questões, né? Do acompanhamento, que elas não queriam acompanhar a sua frequência, elas queriam ter um engajamento maior, não era só articular os alunos, era estar dentro mesmo do projeto. E isso a gente foi conquistando, aos poucos, né? Então, a gente depois conseguiu que o maior número de professores da ETS fizesse a formação, até para entender a questão de como se desenvolve, né? Ver que não era nada distante do pensamento da metodologia já preconizada pela escola. Então, isso foi um acréscimo também para essas pessoas. E conseguimos que os dois professores nossos da escola também atuassem como tutores, né? Participamos da seleção de tutores com termos de referência do projeto, de ver todos os critérios. Fizemos aqui um dia inteiro e outro mais de seleção de tutores, entendeu? E mais no caso eu, enquanto diretora, o José Carlos enquanto coordenador estadual, mais o pessoal do pedagógico, mais a Ana Letícia, que sempre esteve muito próximo, entendeu? Esse fortalecimento da escola foi legado e deixado pelo projeto? Ah, acredito que sim. Acredito que sim. E, assim, principalmente até para os próprios agentes comunitários. Então, outro momento, assim, crucial para a gente foi que a escola, o ano passado, completou 25 anos. A escola Isabel dos Santos, 1º de novembro de 2014, ela completou 25 anos. E aí, nós convidamos, né, as APs que mandassem alunos do projeto Caminhos. Então, a AP 3.2, se eu não estou equivocada, mandou dois agentes comunitários de saúde. E, assim, para quem estava aqui, ficou, assim, sensibilizado quando eles apresentaram o que significou a formação para eles, né? Como eles começaram a atuar diferente, porque antes eles viam as coisas, mas eles não se envolviam. E como eles passaram a ter um papel, né, de inserção, de envolvimento com aquela família. E não sozinhos a buscar como poderiam ajudar a família, do caso apresentado, entendeu? Na superação da temática do Caminhos. E, assim, foi muito rico. As pessoas ficaram, assim, emocionadas com a fala deles. E, assim, é tudo como a gente já ouviu em outros momentos, em outras formações dos alunos, trazendo essa significância dessa formação. Que não descaracteriza o que eles já têm de experiência, mas que os coloca agora conhecendo outras ferramentas, né, no campo específico da saúde mental. Um outro acréscimo é que a gente pode repensar os nossos cursos, né? Que quando você fala, aproximou a saúde mental da atenção básica? Aproximou. Mas aí a gente vê, como nos nossos currículos também, a gente precisa ainda avançar um pouco, de também inserir, né? Até a gente insere, mas o caminho desperta para a gente ter um olhar mais, vamos dizer assim, mas não é nem direcionado, com o maior enfoque para a saúde mental dentro dos currículos, seja qual for, seja de que formação for, técnico enfermagem, saúde bucal, porque isso faz parte do processo de saúde como um todo, e a gente tende a separar, né, saúde física, saúde mental, e não é essa a lógica. Ele provocou essa a lógica. Provoca. Se você fosse gestora desse projeto, você faria alguma coisa diferente? Se eu faria alguma coisa diferente? Assim, um pouco do que eu te falei, né? Inserir as escolas mais precocemente, inclusive na própria formação pedagógica, né? Porque isso veio um pouco depois, né? Então, isso eu acho que seria fundamental, porque realmente aí a gente estaria com mais propriedade de até de fazer essas outras interferências em outros planos, né? Então, assim, eu acho que seria colocar a escola já desde o início, como foi com a questão do Profai. Uma das falas das escolas, no sentido que o Profai a gente vivenciou o processo desde o início, né? E o caminho chegou um pouco depois pra gente, né? E isso trouxe algumas, foram dificuldades mesmo que tiveram que ser vencidas. No início coloca um afastamento, depois a gente não pode se afastar, a gente tem que se juntar, porque a gente, todo mundo vai responder, entendeu? E assim, no sentido de quem formamos, quantos formamos. E tem um nome lá no certificado que ele recebe, outro dia a doutora mandou pra mim, que o aluno mandou a foto pra ela do certificado, como ele estava feliz de mostrar. E tá lá o nome da escola técnica, né? Tá lá todas as parcerias do projeto, então... A gente tem que continuar seguindo, assim, nesse investimento, né? E assim, você até falou assim, outra fragilidade, porque surgem vários projetos. Ao mesmo tempo que surgiu o projeto do Caminho do Cuidado, saiu também da Educação Popular. Então, isso gera uma fragilidade, porque a gente fica meio, né? E a escola já tinha umas demandas iniciais que, de repente, teve que deixar de lado. No caso da ETS, não, porque a gente estava num momento de muita fragilidade, o projeto foi importante. Eu estou trazendo até falas que a gente ouviu de outras escolas, né? Que aí, às vezes, levava uma inversão. Mas, no modo geral, todas as escolas, com certeza, acharam muito a propriedade do projeto, ele é fundamental. Então, assim, a gente precisa continuar investindo nessa capacitação, atualização, de quem já está engajado na rede do Sistema Único de Saúde. E procurar sempre trabalhar o mais em equipe possível pra não ter essa coisa. Ah, porque só com eles somos nós. E que quem vai lucrar com isso é quem precisa, é o usuário do Sistema de Saúde, né? Aí, rompe também com aquele paradigma que tem, que parece que a pessoa que precisa do cuidado é só de uma esfera, né? E não é de todo mundo, né? E aí, a gente vai conseguir um dia chegar à aproximação da rede, que ainda não está como rede, mas que está caminhando. Eu acho que é por aí. Muito obrigada, Ana. Obrigada, Cristina.